Aleluia Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória Eu abro meu coração Declare Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, 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 Ele é o Rei Ele é o Rei Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória Aleluia Eu abro meu coração 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 Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Levante as suas mãos Declare Igreja Para que entre o Rei Entre o Rei, o Rei dos Reis O Rei dos Reis O Todo-Poderoso Eu abro meu coração Eu abro meu coração Declare Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei Quem é o Rei? Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? O Deus forte O Deus fogo poderoso O Senhor dos exércitos Jesus, 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 Ele é o Rei O Rei é o Rei Quem é o Rei da glória? O Rei da glória Jesus, Jesus Ele é o Rei O Rei é o El Shaddai O Rei da glória O Rei da glória Jesus, Jesus Ele é o Rei Ele é o Rei O Rei da glória O Rei da glória Jesus Ele é o Rei O Rei da glória O Rei da glória O Rei da glória O Deus que cura O Rei da glória Jesus A luz do mundo Quem é o Rei da glória Ele é o Rei da glória Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei